Ela Baila Ela Baila, ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar Veste uma roupa sensual Fone o cabelo e alegria no olhar Discendei à pista com seu jeito E de bailar ela não vai parar Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar De repente o seu coração Acelera e canta aquela canção Soleta a letra e murmura baixinho Viaja no tempo, atrasa um pouquinho Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar A Baila, ela Baila A Baila, ela Baila E todos dançam naquele salão Mais uma noite eu fui feliz É só alegria e diversão Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar Ela Baila, ela Baila Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar Ela Baila, ela Baila Ela Baila, ela Baila Ela só quer bailar Sempre que a música toca seu corpo Ela se finge e não consegue parar Ela Baila, ela Baila Ela Baila, ela Baila Ela Baila, ela Baila Ela Baila